Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e eu sou a Gabi e nós fazemos parte da equipe do programa Esporte Esperança da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula de vôleibol. Vamos lá aprender o toque por cima? Nós vamos começar com aquecimento. Nosso aquecimento é para você conhecer a bola. A sua bola pode ser a de vôlei, de jornal, de papel, de futebol, a bola que você estiver aí na sua casa. Nós vamos jogar para cima e agarrar 5 vezes, 5 maneiras diferentes. Cada maneira nós vamos jogar a bola e agarrar 8 vezes. A primeira maneira é normal, jogar a bola e agarrar na altura do peito. Lembre sempre de jogar a bola em diversas alturas, porque você nunca sabe qual altura que a bola vai chegar até você. A segunda forma é na altura da cintura. Nós vamos jogar e agarrar a bola. A terceira, nós vamos jogar a bola na altura do rosto. Na quarta, nós vamos pegar a bola e agarrar ela o mais baixo possível. Lembre sempre de flexionar o seu joelho e de manter ele um pouco afastado. Na última, nós vamos fazer o movimento para o lado. Esse foi o nosso aquecimento. Bom, pessoal, agora que você já fez o aquecimento, nós vamos aprender o movimento do toque por cima. Eu vou deixar a bola aqui, porque a gente vai fazer sem bola primeiro. Vamos começar pensando nos pés, joelhos, quadril e ombros. Eles têm que estar virados para a direção em que você quer mandar a bola. Se eu não mandar a bola para cá, eu fico aqui. Se for para essa direção, eu me viro. E os joelhos vão ficar um pouquinho flexionados. Os seus pés podem ficar separados um na frente do outro. Eu, Malu, por exemplo, gosto de deixar o esquerdo na frente. Vamos pensar nas mãos agora. As mãos vão próximo ao rosto, em cima da cabeça. E os dedos, polegares, indicadores, formam um V aqui nessa posição. Os dedos também participam. Eles não podem ficar nem muito duros, nem muito moles. Acho um meio termo aí para eles. Quando a bola vem na minha direção, eu faço essa preparação. Flexionando os joelhos. E quando eu quero lançar a bola de volta, dando o toque por cima, eu estendo tudo. Joelhos e cotovelo. Vou fazer de lado para você ver. Então, meu pé esquerdo na frente. Mão na posição que ela precisa estar. Eu preparo, flexiono e estendo tudo. Vamos mostrar com a bola agora. Você vai treinar primeiro com a bola parada aqui na sua mão. Então, meu pé na frente. Estou posicionada. A bola veio e a bola é lançada. Nessa direção agora. Preparada. A bola veio. A bola é lançada. Agora eu vou chamar a Gabi de novo. Ela vai apresentar para vocês alguns exercícios para você praticar esse movimento. Vamos lá? Agora que você aprendeu o movimento técnico, nós vamos treinar para ficar cada vez melhor. A primeira atividade, nós vamos lançar a bola e fazer um toque. Você pode ir aumentando a quantidade de toques que você faz. Até você se sentir seguro e ir aumentando cada vez mais. Na segunda atividade, eu vou precisar de um companheiro para jogar comigo. Eu vou convidar a Malu para jogar comigo. A Malu vai lançar a bola para mim e eu vou devolver com o toque. Sempre tomando cuidado com o espaço, para a bola não atingir o teto. Agora nós vamos para o desafio. Vamos lá? Agora que já fizemos o exercício, nós vamos para o desafio. O desafio é você trocar passos com o colega o maior número de vezes, sem deixar cair nem agarrar a bola. Eu estou aqui de novo com a Malu para ela fazer comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo? De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ui! Manchete não, viu gente? Manchete é a nossa próxima aula. Tchau! Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aula de voleibol, onde a gente ensinou o toque por cima. Ao praticar, observe algumas situações que podem acontecer. Prestem atenção nos joelhos flexionando, nos cotovelos também. Aquele formato da mão que eu ensinei, sempre mantendo o triângulo entre o polegar e o indicador. E os dedos não muito duros, para vocês não baterem na bola. E foi isso a nossa aula de hoje. Se você gostou, curta aí clicando no joinha, se inscreva no canal da PBH e ative o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos. O próximo é de Manchete. Você vem com a gente? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho